Ela veio na minha casa na intenção de transar, tudo bem Depois que ela sentou, ela sumiu na areia, puta que pariu, neném Tô atrás da Julieta, atrás da Julieta, é Pra de novo eu caducar sua boceta Eu tô atrás da Julieta, atrás da Julieta, é Pra de novo eu caducar sua boceta Eu tô atrás da Julieta, atrás da Julieta